Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de Ark aqui na nossa série PvP. E seguinte pessoal, tô aqui com o Baião, fala aí cara. Fala, e aí galera. E tô aqui com o Lissan também, fala aí cara. Fala aí galera. Seguinte pessoal, vamos bater um papinho rápido aqui antes de a gente começar provavelmente o episódio de hoje. Inclusive vou comentar algumas coisas que eu esqueci de comentar ontem no trecho que meu vídeo bugou. Que eu acabei falando e coisa e tal. A primeira coisa delas, apesar de ser a mais importante pelo que eu lembro, é o seguinte. Vocês estão comentando bastante, ah quando vai ter ataque, quando vai ter PvP, ataca a tribo não sei quem, ataca não sei quem lá. Galera, deixa eu explicar o seguinte pra vocês. A galera que tá aqui, boa parte da... Boa parte não, mas quase todos na verdade, né? Dos BRs que estão aqui. São conhecidos, são pessoas que jogam de boa, eu não tenho motivo nenhum pra atacar, nem coisa nem nada. E se vocês voltarem lá na minha... Volta na minha playlist aqui do Ark PvP. Vocês vão ver que o primeiro vídeo da série chama o que? Eu quero sangue de gringo. Então a minha ideia é... Sair tretando com gringo que aparecer aqui. Tá? Então é por isso que eu falei, a gente vai juntar tudo aqui. Ah... Vai fazer os recursos, vai ver. A gente tá esperando algum gringo ficar um pouquinho mais forte. E aí sim a gente vai atacar eles lá. E raidar as bases dos gringos. Beleza? Acho que o mais importante era isso que eu tinha falado de ontem, que eu tinha esquecido. Tá? Mas eu vou falar uma outra coisa que tá acontecendo aqui no server. Explicar um pouquinho pra vocês. Vocês que acompanham o canal do Sam, o canal do Tio Luiz, o canal do FG. Talvez já estejam vendo aí. Ah... Bom, eles vieram jogar aqui, certo? Mas teve um desentendimento aí entre parte deles e parte dos bigodes. Aí ficou naquela resolve e não resolve, resolveram, depois não resolveram. Ficou meio bagunçado. E culminou na seguinte situação, galera. Os bigodes saíram do servidor. Tá? Eles não fazem mais parte aqui do servidor. Não existe mais a tribo bigodes. Inclusive o FG foi lá, tá destruindo tudo que sobrou da base deles. Tá... Enfim, tá varrendo tudo. Tá? Então eles não existem mais. Mas os players que jogam de boa aqui, eles existem aqui, né? Então eles estão aqui no servidor. Inclusive alguns deles se juntaram a nós aqui na... Na nossa tribo. Tá? Que foi o... Talvez eu esqueça de alguém, porque a memória é muito ruim, mas eu acho que não. Foi o Amarilda, foi o Xuxa, o Felipe e o André. Tá? São quatro jogadores novos aqui que estão na nossa tribo. Inclusive o Xuxa, na verdade, ele tá fazendo um esboço aqui de uma engenhoca que ele bolou aqui. Tá fazendo de tete, tá ensaiando aí. Tá? A Amarilda tá online por aí fazendo não sei o que também. E o Felipe e o André já deslogaram, tá? Eles já não estão aqui online. Tá? Inclusive esse monte de dinossauro que tá aqui fora, são tudo deles. Tá? Porque não cabe lá dentro da base. Foi o que eles trouxeram lá da base bigodes, porque esses dinos eram deles mesmos. Tá? E não é que eles roubaram dos bigodes. Daqui foram eles que domaram. Foi igual quando o Baião e quando o Ângelo vieram antes do I para a nossa tribo. Eles pegaram o cara deles, vieram para a gente e beleza, estão aqui. Tá? Mas acontece o seguinte galera, essa nossa base aqui, ela já tá absurdamente... Ó, eu vou entrar de novo pra vocês verem. Ela já tá muito cheia cara, muito, muito cheia mesmo. Não cabe esses dinossauros lá. Tá? Então o que eu pedi pra eles? Eles vão começar a farmar galera, eles já vão dar início a nossa segunda base aqui no servidor PVP. Que vai ser lá no Bioma da Neve. Eu pedi pra que eles façam lá no Bioma da Neve. Eu sei que muitos de vocês gostaram, gostaram né? No PVE eu perguntei onde que vocês queriam que consistisse minha base. E a grande maioria pediu pra ser feita no Bioma das Neves lá. Então é lá que a gente vai fazer. Então eles vão farmar, vão fazer tudo que tal, bonitinho. Vão depois pegar, levar todos os dinossos deles lá pra base do norte, lá da base da Neve. E a gente vai ajudar eles lá, levando mais alguns bichos, farmando e tal. Então vai ser uma outra frente aqui da nossa tribo lá na Neve. Beleza? Tinha mais alguma coisa de recado? Acho que não né Baião? Acho que era isso que eu tinha que falar né? É isso aí né? Se eu não esqueci de nada, é isso aí. Beleza galera, então a gente vai fazer o seguinte. No episódio de hoje, complementando ali a nossa parte de frente, de farm, vocês viram que ontem eu construí aquela base secundária de farm de metal, certo? Vamos indo lá Baião? Bora, bora. Deixa eu fechar aqui a base. Aí o Lissen vai na outra águia também, a gente vai batendo papo enquanto a gente voa. Eu completei já aquela base de farm que eu fiz ontem. Eu completei ela com metal, fiz as forjas, fiz o smith. Fui faltando só o fabricator, que o fabricator eu acabei não fazendo. Mas em breve eu vou fazer lá. Então é o seguinte, a gente tem agora duas frentes de farm de metal, certo? Frentes boas de farm, então ou seja, se a galera tiver dedicada dá pra farmar muito metal. E eu vou aqui de carona no sapão que tá na águia. Cara, olha que bagunça. Tem um dimorfodon no meu ombro, ou seja, o dimorfodon tá em cima de mim, eu tô em cima do sapo que tá sendo levado pela águia. Tá uma bagunça. Tá tudo bagunçado. Então a gente vai fazer o seguinte, galera. A gente vai lá no pântano. Pra quem não souber, na verdade, a gente vai mostrar um jeito bem eficaz de farmar cimento com sapo. Melhor ainda do que o jeito tradicional. E o Rodrigão, em off, ele construiu uma basezinha de farm pra gente no pântano. Eu não vi essa base, eu não sei como é que ficou. O Baião, que já conhece, vai lá ver. Então a gente vai voar lá, vai conhecer essa basezinha de farm, vai farmar cimento. Cada um vai num sapo, eu tô com um, o Lissin vai levar outro. E já tem um na base de farm. E vamos ver se vai dar certo, a gente vai farmar bastante cimento. E vamos conhecer essa base de farm. Então a gente vai voar pra lá. E assim que a gente chegar, eu volto. Beleza, galera. Chegamos aqui no pântano. Tá, então foi essa basezinha aqui que o Rodrigão fez aqui pra gente, de pedra. Aqui não tem nada dentro, só tem um smite aqui. E a gente deixa aqui, por enquanto, as águias aqui guardadinhas. Então cada um vai num sapo aqui. Opa, tudo bem aí, cara? Cataolho no meu inventário, que loucura, que loucura. Então bora lá. Ah, bom, o esquema então é matar um bicho aqui mais no pântano, né? Mais aqui no meio do pântano. Cara, eu tô pesadão, velho. Nossa, pera aí, deixa eu trocar. Mas que eu vi ali quando tu... Puta, eu tô... Nossa, eu tô cheio de ovo de Rex aqui no meu inventário, que loucura. Deixa eu guardar na águia aqui. Pera aí, esqueci aqui. Você que eu vendo que o sapo tá quase no peso máximo? Eu falei, eita porra, por que que tá tão pesado? Aqui, vamos guardar essas daqui. Guarda, guarda. O pior que a zaga eu tô com fome ainda. Tá de boa. Bom, vamos lá. Pula aí, parceiro. Ih, rapaz, aí pulou. Meio gritando, mas saiu. Então bora lá. Bom, seguinte, galera. Você sabe onde tem bastante aqui? Eita, não. Vem cá, vem cá. Calma. Pera aí. Aqui, aqui, aqui. Vamo lá. Aí, pulou. Cadê você, banho? Carada base. Aqui, ó. Ah, aqui embaixo. Tá. Vou lá que acho. Matar fome aqui? Agora não, não precisa não. Ah, é mais no Matagal ali, né? Que precisa matar bicho. Ah, tá. É o Baião que sabe dos Paranauid farmar aqui. Opa. Deixa ela morder. É, deixa ela morder. Não come não, não come não. Vê aqui quem tá atacando. Ele aqui? Ah, mata, mata, mata. É, aqui. Tem uma mosquitinha aqui. Mata aí. Pronto. Que ele vai aí. Aí, então, galera. A gente mata, deixa o cadáver aqui. Daí, acabou. Começa a vir as meganeiras pra comer, ó. Ó, já chegou um monte aqui, já. É, chegou duas, na verdade. Três, quatro. Tem umas me atacando. Eu vou andando com elas. Beleza. Tem uma atenção demais. Aí, comeu já. Pronto. Aí, galera. Aí, tá vendo? Aí, agora você pega e come aqui ela aqui. Pronto. Come os insetinhos. Tem uma anta gigante aqui. Cadê? Eita, escorpião aí. Escorpião, Lisse. Caraca. Tem uma. Olha só. Face e cimento. É, isso aqui é mágico, cara. É o bom do sapo que ele desmaia os bichos, né? Ah, então. É agora que eu vi que eu tinha desmaiado o escorpião antes de dar o hit kill aqui. Vamos lá, vamos lá pro meio. Vamos pro meio. Acho que deve ter mais mega-neuro aqui. Tirou contra o escorpião. Escorpião gosta de tudo. É, vamos aqui pro matagal. Eu não sei se tem alguma área do pântano que é melhor ou pior pra fazer isso, mas... Enfim. Eu não, eu não costumo entrar muito na água não, porque... Sei lá, né? Tem bastante não. Acho que é mais de volta. Ih, eu tô sem tocha, rapaz. Que loucura. Ih, pior que eu tô sem... Peraí, deixa eu pegar uma madeirinha aqui. Calma aí. Matei o sarco. Vai lá, vai lá. Eu vou iluminar pra você. Vou iluminar. Ah, tá fazendo a tocha já. Cadê o sapo agora? Ah, aqui. Fala a tocha, maluco. Aê. Dá um T nele, dá um T nele pra fazer ele sair do seu braço. Oh, meu Deus. Pronto. Vá. Cadê? Matou o sarco já? É, mas não veio nada, não. Não veio nada? Acho que tem que ir mais pro meio, cara. Ah, chegou, chegou, chegou. Tem um escorpião aqui atrás. Mata o escorpião aí. Ah, Mega Neuro aí. Aí, pronto, comi. Cara, a língua desse sapo é muito esquisita, velho. Vamos aqui pro meio de novo. É, vou mandando aqui. Agora tá de noite também, é foda, né, cara? Fazer o seguinte... Mataram o Mega Neuro que tá aqui, né? Matou, matou. Fazer o seguinte, galera. Vou dar um corte só pra esperar amanhecer. Que se não é ruim de a gente enxergar aqui. Eu já volto. Beleza, galera. Amanheceu aqui. Ah, eu quero... Na hora de a gente voltou aqui... Mata filme aqui primeiro. Aí, chegou a Mega Neuro já. Pronto. Nada, deixa, deixa, deixa. Ah, olha quanta Mega Neuro aqui. Ih, já comeu já. Vai, passa o lingon aí na Mega Neuro, vai. Aí. Aí, o monte. Ah, agora sim. Caralho, olha. Olha só, mano. 44 cimento e ainda tem mais uma. Ih, rapaz, tô pesado. Que loucura. Peraí. Deixa eu dropar aqui. Ó, tô com 92 cimento aqui. E mais 140 chitim. Tô com 64. Show. Peraí, vamos voltar. Eu quero mostrar um negócio pra vocês, galera. Que foi aqui do update do bioma do pântano e eu acabei não mostrando. Tá vendo essa plantinha aqui, ó? Que tá aqui no meio do pântano? Ela se parece com aquela plantinha X. Certo? Como é que colhe isso daí, ô baião? Pegar nela e aperto ele. Colher normal. Colher normal? Então, peraí, vamos ver aqui. Isso aqui, dá uma olhada, galera. Olha a quantidade de semente que ela vem de planta X aqui. Vem coisa pra caramba, cara. Em vez de perder horas lá no... É, você pega uma dessas, ó. Peguei 61 sementes da plantinha turret. Então agora é fácil de você obter. É raro, é. O baião que é cagado e... O baião que é cagado e sempre acha isso daqui, né, baião? É, rapaz. O baião já achou um monte dessas daqui, já. Quantos sementes vocês estão aí? Tomou uns 54. Estou com 112. 112? É. Beleza. Então vamos dar mais um rolê aqui, vamos pegar mais. Peraí, deixa eu dropar um pouco as coisas que eu tô aqui à toa. Nossa, quanto... Caralho, por que eu tô dando tanta madeira, cara? Deixa eu dropar um pouco aqui as bobagem que eu tô aqui. Pronto, show de bola. Beleza, cadê ele? Bora. Quando tem mais bicho assim, a gente encontra mais Meganeura, né? É. E fora que a gente indo no lugar, a gente junta todas do spawn, né? Então a gente tem que se afastar um pouco. De Morphodon, tem um... Vou começar aqui o rio. Achei uma Meganeura aqui agora, pessoal. Ah, mas tá esse trike aqui, hein? Vamos ver o que acontece. Aí, pronto. Deixa, deixa, deixa. Olha, ó. 4. Oi? Ai, que level 104. Cadê as Meganeura agora? Aquele bichão grandão? É que eu não lembro, né? Ou... Ah, para ser raste... É. Para ser tamor. Nome esquisito tem esses bichos. Quem entrou aí? O Xuxa entrou aí, cara? Eu. Opa, é. É, tô gravando aqui, cara. Entrou meio do vídeo, rapaz. O que é, galera? Cultural. É, o Xuxa é um dos carinhas que entrou novo aí na tribo, galera. Então é ele que tá ajudando a gente aí no farm. É, não veio nenhuma Meganeura aqui pra cá, não, cara. Como esse bicho? É, eu tô cheio da carne já. Pra cá. Ó, aqui onde tem essas aguinhas aqui, geralmente tem bastante Meganeura. Vamos ver. Ou não, né? Hehe, sei lá. Ó, tem um sarco aqui. Vamos matar o sarco. Ih, matou já. Fraquinho, fraquinho. Também esse meu sapo aqui tá mó linguarudo, cara. Tá quase um K de melee. Quase um K de melee. Ué, não vai vir minha Meganeura não? Não, rapaz. Loucura. A gente tá perto da nossa base ainda de farm, né? É. Ah, tem um sapo aqui. Vou matar outro sapo. É. Caraca, achei um monte agora, rapaz. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um corte aqui. Vamos cada um por um canto do pântano. Juntar o máximo possível. E daqui a pouco a gente se encontra todo mundo na base de farm aqui. Que tal? Beleza. Beleza? Então é isso aí, galera. A gente vai parar um por um canto aqui do pântano. Vamos tentar pegar o máximo de cimento possível. E aí a gente se encontra aqui na nossa base de farm. Então a gente já volta. Beleza, galera. Achamos um alfa rápido aqui. Será que os sapinhos dão conta aqui? Tem o tigre. O Xuxa tá de tigre aqui. Não, o Xuxa não. O Amarildo tá de tigre aqui também. E aí já era, foi já, vai morrer já. Não come, não come, não come, não come, não come. Não come. Não come, não. Olha a inventária. É bom que o pão sabe o pão. Nada? Peguei, eu peguei, eu peguei. Que que veio aí de bom? Ah, pegou. Veio um machado com 137 de dano. Oh, machado melhor que o meu, hein. Eu nem tenho machado, que que é isso? Deixa eu ver. Veio muita Prime. Ah, veio uns besteirinhas, veio uma bota de raid com... Caralho, o sapo pôu demais, velho. Uns 44 de arma. Tá onde? Tá no tigre? Vou pra vida no meu agora. Tá, tá no tigre. Vou colocar dentro do tigre. Não, deixa eu ver, deixa eu ver. Pode deixar ele no tigre. Claro, né? Vou pra vida aqui. Claro, ó. Eu coloquei. Esse machadão aqui. Alguém se importa se eu pegar esse machadão? Pode pegar. Aí tu coloca o teu aí. É, eu tenho... O meu também é melhorado, só que é um pouquinho pior que esse daí. Beleza. Deixa eu colocar aqui, cadê? Cadê? Aí, aqui. Esse é bom também. Beleza. Veio só o machado de último? Não foi nada demais? É, veio duas flechas de narcótico, oito flechas normal. Hum, não, de boa. Bom, é isso aí, galera. A gente vai dar mais uma farmada aqui de cimento. A gente já tá juntando bastante coisa. Acho que a gente vai voltar pra base com bastante resultado aí desse dia de farm. Então, mais um daquele cortezinho maroto. Qualquer novidade, qualquer coisa diferente aqui eu volto. Ou se não, eu vou voltar só quando a gente já tiver lá completado o nosso farm. Beleza? Então, já volto. Beleza, galera. Tamo aqui de volta na base. A gente trouxe aqui, então, de volta o meu sapo. O sapo do Ângelo. Tá? O sapo da Clara ficou lá. E dá uma olhada, galera. A gente ficou o quê? Mais ou menos uns 40, 50 minutos farmando. Uma hora, talvez. E dá uma olhada. A gente pegou, ó. Um, dois, três, quatro... Dois mil... Dois mil duzentos... Dois mil cento e noventa e oito cimentos. Mas... Aqui deve ter quanto de chitim? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete vezes cinco, três, seis, cinco. Mais três mil e oitocentos chitim. E quinhentas sementes de planta X, cara. Que loucura. Agora com essas plantinhas do pântano, tá extremamente fácil de farmar e de pegar, né, galera? Essa plantinha aí. Tá, muito fácil. É, o antes que eu fiz, né? Achamos que foram o quê? Quatro, né? É, o Lissing achou um monte também. E aí agora a gente tem... Apesar que, galera, a gente nem vai usar tanta planta assim. Então se você for... Vou fazer uma caridade aqui em vídeo. Se você joga aqui no server e quiser plantinha, me manda mensagem aí que quando eu logar eu te dou um monte dessas plantinhas aqui. Porque eu não vou usar pra nada essas plantas aqui. Não vou usar pra nada. Já tem muita aqui na base. Então... É, isso aí, isso aí. Então a gente vai fazer uma boa ação aqui. Beleza? Bom, enquanto a gente tava farmando, a gente ficou assistindo a treta aí que tava rolando no server. Que era do Suicide contra a Mafia Youtuber. Eu não sei muito bem o motivo ainda do porquê. Mas, no próximo episódio, provavelmente eu já vou poder contar pra vocês o motivo aí da treta. Beleza? Ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Tenham aproveitado mais um episódio com a nossa série PVP. Tá? Continuando aqui com a série de farm aqui. Pra que a gente acabe logo essa base aqui. Já consiga fazer os armamentos. Tá certo? É isso aí, galera. Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva. E amanhã a gente se vê na próxima. Falou tchau aí, galera. Tchau. Falou, tchau, tchau. É isso aí, galera. Um abraço. Fui!